Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mercado pago, mercado livre, seis meses grátis de assinatura Star Mais, filmes à vontade, de graça para você nível 6. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você assistir filmes de graça, curtir aí no seu app, no seu aplicativo e poder desfrutar de graça de filmes, séries, desenhos que você gosta de assistir? Pois bem, agora é possível seis meses grátis Star Mais, mercado pago, mercado livre para o público do nível 6. Se você tem o nível 6, vai receber seis meses grátis para poder assistir filmes e séries totalmente grátis no aplicativo do mercado pago, mercado livre. Vamos conhecer juntos? Veja! Clicando no aplicativo do mercado pago, você vai verificar e vai encontrar o seu nível. Clicando em seu nível, você vai ver então qual é a sua classificação e você poderá ver então o seu nível. Nível 1 ao nível 6. Vamos conhecer níveis por níveis aqui no canal. Veja! O nível 1, você tem desconto nos seus pagamentos com código QR Code, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, benefícios em assinaturas e devolução grátis. Já no nível 2, desconto nos seus pagamentos com QR Code, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, mais benefícios em assinaturas e devolução grátis. Já no nível 3, descontos nos seus pagamentos com QR Code, 10% de desconto nos seus fretes, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, mais benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devolução grátis. Já a partir do nível 4, desconto nos seus pagamentos com QR Code, 20% nos seus fretes, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, mais benefícios em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas e devolução grátis. Já no nível 5, 2.500 pontos, desconto nos seus pagamentos com código QR Code, 30% off nos seus fretes, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, mais benefícios em assinaturas, acesso e ofertas exclusivas, um saque digital com QR Code grátis por mês, devolução grátis e atendimento preferencial para suas dúvidas. Já no nível 6, você tem desconto nos seus pagamentos com código QR Code, 45% off nos seus fretes, frete grátis em milhares de produtos a partir de R$ 79,00, benefícios exclusivos em assinaturas, acesso a ofertas exclusivas, R$ 10,00 de desconto por mês pagando com código QR Code em lojas, dois saques com QR Code grátis por mês, devolução grátis e atendimento preferencial para suas dúvidas. Feito isso, você encontra então o seu nível. Então o meu nível está lá 30.764 pontos que eu tenho, e aqui está dizendo que 5.351 vai expirar, né? Não tem problema, mas ainda eu continuo no nível 6. Agora vamos ver no aplicativo do Mercado Pago essa promoção maravilhosa que tem disponível para mim. De cara, benefício pelo seu nível, desconto em filmes e séries. Dá uma olhadinha. Combo Mais, Disney Mais e Star Mais, 100% de presente, né? Clicando aqui no lado Star Mais, você vai vendo aí esses filmes e desenhos que eu estou mostrando para vocês. Disney, a mesma coisa. Caso eu queira ativar, então eu vou clicar nesta promoção Ativar. Clicando em Ativar, vai aparecer assim. Disney Mais, Star Mais, nível 6. Ative também Star Mais com seu Combo Mais por estar no nível 6. Você tem o Combo Mais de presente, incluindo o Disney Mais e Star Mais. Basta ativá-los. E aí, eu cliquei em Ativar. Agora acesso Disney Mais e Star Mais para aproveitar a sua assinatura. Ir para Star Mais. Estou baixando o aplicativo Star Mais. Pronto. Agora você está prontinho para assistir vídeos de Star Mais com o Disney Mais aqui pelo Mercado Pago. Lembrando que tem disponível aí a assinatura 100% presente, Disney Mais e Star Mais por seis meses, junto ao programa do Mercado Pago e também ao Mercado Livre. Caso você queira ativar por lá, também tem a disponibilidade. Tem a disposição para vocês pelo Mercado Livre e também Mercado Pago. Aqui no canal, cartões de crédito e outra renda. Por ser de graça, por seis meses, depois você pode cancelar caso não queira continuar, é um benefício para os clientes da pontuação nível 6 do Mercado Pago e Mercado Livre. Que não deixa de ser um bom produto para quem gosta de filmes e séries de graça aí pelo celular. Está à disposição de vocês aqui no Mercado Pago, Mercado Livre. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Wellington Carvalho, um grande abraço. Jonathan Bryan, um grande abraço. Felipe Silva, um grande abraço. João Lustosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí E aí